Em 2021, localizada no conjunto Vila Nova, atendendo as crianças de educação infantil de 2 a 5 anos, diretora Margarida de Lima. Essas escolas trazem a história. Desfile de emancipação política de Viçosa, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mostrando para vocês. Viçosa completa 192 anos de emancipação política. A história da comunidade de Caçamba surgiu no início do século XIX, quando a família Benão Brandão veio de Portugal para o Brasil. Os Benões foram para Recife e a família Brandão ficou em Alagoas. Mas, precisamente, na região de Viçosa, a família comandada por Ismael Brandão criou a comunidade Caçamba. E as homenageadas que...